Vem cá, acha difícil o teu veículo de seus sonhos ainda pagar uma parcelinha baixinha que cabe no seu bolso? Aqui na Veibras nós temos a solução, isso é possível, né Rodrigo? É isso aí, com o consórcio você escolhe o crédito de acordo com o seu perfil e ainda pode dar o seu seminovo como lance. Bacana demais, né pessoal? Mas como é que funciona? Todo mês através de lance você pode escolher um carro de acordo com o valor ou superior. E o que é melhor, com a parcelinha que ainda cabe no seu bolso. Quer mais? Entre em contato agora no WhatsApp e faça o seu consórcio 996201001. É a Veibras. Consórcio é na Veibras.